Olá, seja muito bem-vindo! Muito prazer, eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Hoje, nós vamos fazer uma peça muito útil pra todas as pessoas, gastando poucos materiais. Aqui, nós vamos trabalhar com algumas tiras. Essa daqui, que eu estou utilizando, tem quatro centímetros de largura. Você pode utilizar também o tecido inteiro, ou mesmo fazer como eu estou fazendo. Aqui, eu cortei algumas tiras, com duas estampas diferentes. Você pode fazer variado, que também fica bem legal. Com quatro, você pode fazer com três, com cinco, com dois, conforme o seu gosto. Aqui, eu cortei uma base pra pregar esses retalhos. A medida é quatorze de altura, de largura. Eu vou intercalando essas estampas aqui, na nossa peça, pra fazer um painel bem legal. Se você gosta desse tipo de trabalho, já comenta aqui. Eu quero mais peças com retalhos, que eu vou trazer mais ideias bem legais pra você. Antes de começar a fazer a nossa peça, só vou passar um lembrete. A nossa rifa dessa máquina já está em vinte e oito por cento. Tem dois dias que nós iniciamos a venda da rifa, por apenas dois reais. Então, se você quer concorrer ao sorteio dessa máquina aqui, quer adquirir a sua rifa, o seu bilhete, apenas dois reais a cota. O link de compra tá aqui na descrição. Mas eu vou deixar pra falar um pouquinho mais sobre a rifa no final do vídeo. Aqui, eu vou empregando as tiras, intercalando as cores. A primeira, eu costuro ela toda. Eu sempre coloco o excesso aqui pelo outro lado, que eu estou vendo onde que meu painel termina. E vou intercalando. Aqui, estou utilizando o tricoline, mas se você quiser, você pode utilizar outro material também. Aqui, estou utilizando o tricoline. Aqui, eu cortei o retângulo com a medida de sete por quatro. Vou pegar aqui também, desse meu tecido, vou colocar ele posicionado aqui em cima dele mesmo, que ele vai servir como estruturador. Se você não tiver o nylon acoplado aí na sua casa, você pode utilizar também a manta resinada, o feltro, o TNT, pode utilizar qualquer material que você tiver aí na sua casa também. Eu vou posicionar um sobre o outro. A ideia é reaproveitar tudo que já tem em casa. Para gastar menos possível. Para gastar menos possível. Então, vou colocar um sobre o outro. Vou alfinetar para não sair do lugar. E vou passar uma costura dando a volta. E costurado. Aqui, eu vou cortar essas pontinhas para não ficar grosso na hora que eu desvirar aqui essa peça. Aqui, eu venho acerto esses cantinhos. Passar um pêsseponto em volta. Aqui, eu já vou marcar o meio. E vou posicionar essa minha alcinha. Marco o meio dela aqui também. Aqui nessa parte menor, tá? Aqui, a gente já vai pensar em como que nós vamos fechar a nossa peça. Se for com velcro, também você já costura agora. Você pode também fazer uma casa. Fazer, pregar o botão e fazer uma casinha na peça. Pode fazer uma casa nessa parte. E pregar o botão desse lado. Pode pregar aqui o botão de pressão, botão tic-tac, ou mesmo o colchete para fechar. Veja só, já está ficando dessa forma. Aqui, se você for colocar etiqueta na sua peça também, você já vai colocar desse lado aqui, olha. A aba está para a esquerda. Aqui, para a direita, você coloca a sua etiqueta. Coloquei também duas vezes no tecido de forro. A mesma medida do corpo, colocar um para o fundo e o outro eu vou dobrar a metade, dessa forma, para pregar aqui. Vou utilizar também um plástico porta-cartões. É o refio plástico para cartão. Isso aqui a gente encontra nas lojas que vendem materiais para confecção de bolsas. Se chama refio plástico porta-cartão, tá? Isso aqui nós vamos utilizar também. Aqui eu vou posicionar a minha etiqueta. Eu estou pregando nessa segunda, porque a peça vai ficar pela metade. Então, eu vou deixar um espaço de dois centímetros aqui de distância. Se eu quisesse, também poderia colocar acima, tá? Vou colocar nessa parte. Vou deixar aqui dois centímetros. Aqui eu já coloquei o botão, botão tic-tac de um lado. E do outro lado, seguindo o meio também, aqui da minha peça, coloquei mais próximo da primeira faixinha. A distância dele, aqui, dois centímetros e meio. E em uma parte desse bolso, eu vou dobrar ele ao meio. Mesmo tecido, mesmo tamanho do tecido de forro. Vou passar um pesconto, fechando. Aqui eu vou posicionar nesse outro tecido. Ah, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo. Pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, e você? Eu vou passar a costura aqui em volta. Costurado aqui, eu vou marcar o meio da minha peça. Dessa forma aqui, dobrando ao meio. Desse jeitinho. Marquei meu meio. Vou passar uma costura aqui, dividindo. Dessa forma. Vou pegar esse plástico com a abertura voltada pra cima. Vou posicionar aqui no meio da minha peça. Vou costurar só por dentro dele, sem deixar a costura sair aqui pra fora. Dessa forma. Agora, eu vou posicionar essa parte aqui, frente com frente. Nesse sentido, olha. Vamos posicionar eles. Vou costurar aqui em volta, deixando uma abertura pra desvirar. Eu gosto de deixar a abertura aqui na parte de baixo, tá? Aqui um pezinho de máquina. Aqui um pezinho. E aqui é a abertura pra desvirar. Aqui eu corto esses cantinhos. Aí, aqui nós vamos desvirar. Te aconselho a não deixar uma abertura tão pequena, pra não ficar difícil, né? Na hora de desvirar a peça. Aqui eu vou vir com essa agulha de tricô e empurrar os cantinhos. E aqui eu vou dobrar pra dentro essa parte pra fazer o acabamento. Se você quiser, você pode fechar aqui com os pontinhos invisíveis, né? Os pontinhos à mão. Ou pode passar um pesponto à máquina. Aqui eu vou passar um pesponto à máquina mesmo. Aí eu vou passar o pesponto em volta de toda a peça. Aumento o meu ponto lá no tamanho 4 e venho costurando. Chegando aqui nos cantinhos, eu viro com a mão. Então, vou virando, girando o volante aqui com a mão pra virar. Pra ele não dar um ponto fora. E aqui dou um retrocesso final. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda mini carteira com porta-cartões. Possui aqui esses dois bolsinhos. Dá pra você colocar a sua identidade, tá? Cabe aqui a identidade aqui dentro. E no outro lado você pode colocar uma nota dobrada. Ou algum papel, qualquer coisa que você quiser carregar, né? Que não quiser carregar uma grande carteira, você pode colocar aqui. E aqui você coloca os seus cartões. Dessa forma. Veja só. Como que fica. Bem legal. Fácil de fazer, rápida. E gasta poucos materiais. Você já fez alguma aí no seu ateliê neste modelo? Se ainda não fez, vale a pena fazer. Ah, Rosa. E se eu não encontrar aqui na minha cidade esse plástico aqui, porta-cartões? Caso você não encontre, você pode fazer ela sem essa parte aqui também. Pode deixar somente a parte de colocar o documento. E aqui dentro você pode colocar um plástico cristal dobrado pra dentro e passar uma costura. Em cima e embaixo fazendo um bolsinho nele pra colocar cartão de um lado e do outro, tá? Que vai ter o mesmo efeito. Se você, caso você não encontre aí na sua cidade esse plástico cristal. Se você quer aprender a fazer com essa forma que eu te falei, com o plástico cristal dobrado e costurado, comenta aqui. Eu quero ver da outra forma também, que eu trago o outro jeito de fazer pra você. Eu espero muito que você tenha gostado desse passo a passo. Foi feito com bastante carinho. Pensando aí nos nossos retalhos que a gente já tem aí na nossa casa, que a gente fica sem saber, às vezes, o que fazer. E essa peça aqui é uma peça que vende muito o ano inteiro. Dá pra você vender pra todas as pessoas, todos os clientes, todo mundo carrega ali alguma coisa. E uma peça pequena é um verdadeiro mimo, né? Dessa forma que agrada muita gente. Então, essa peça aqui vende com mais facilidade. Sempre me pedem sugestão de preço de venda. Eu sempre digo, né? O valor varia de acordo com o preço do seu material. Aqui, a minha sugestão de venda pra essa peça, de acordo com o preço do meu material. Estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sugestão a partir de R$25. Esse valor é aceito aí na sua cidade? Comenta pra mim. Agora, eu tenho um recadinho importante pra você. Você já pensou em adquirir uma máquina como essa, pagando um valor bem baixinho? Pois essa é a sua oportunidade. Estamos fazendo uma rifa dessa máquina. É a 1522LG. O valor da rifa é apenas R$2. Isso mesmo, apenas R$2. Você já concorre ao sorteio dessa máquina. É uma máquina extremamente forte. É uma máquina doméstica, mecânica, com 22 pontos diferentes. Caseador automático. Um amplo espaço pra trabalhar. Uma máquina muito forte. Essa daqui vai ser sorteada. E o valor da rifa é apenas R$2. Então, se você quer participar concorrendo a essa linda máquina, já clica aqui na descrição desse vídeo, que tem o link da compra da rifa. Não perde a oportunidade. Quem sabe a sorte está aí ao seu lado pra você adquirir uma cota e concorrer a essa linda máquina. Lembrando que quanto mais bilhetes adquiridos maior, é a sua chance de ser sorteada. Ela possui esse compartimento aqui pra você guardar os seus materiais. Ela acompanha tudo isso daqui. Nova, ela vai na caixa com a capa rígida, com tudo. Quem sabe a sorte está aí do seu lado, te chamando. Vem logo adquirir a sua cota dessa linda máquina. O link de compra está aqui na descrição desse vídeo. Também tem o botãozinho de suporte, caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade pra fazer o pagamento. Tem o botão do suporte do WhatsApp lá no link de compra, tá? Qualquer dúvida, é só clicar lá que a gente te ajuda no que precisar. O valor é apenas R$2 de cada cota. E o sorteio será realizado assim que completar 100% de vendas das cotas dessa máquina. Será realizado a live aqui no canal, seguindo a Loteria Federal pro sorteio. Qualquer dúvida, também você pode deixar aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer de te responder. E este mês o Projeto Bolsa Casinha tem a atualização. Isso mesmo, na verdade, todos os meses tem uma aula nova. Aqui nós já temos a Bolsa Mochila, que é a aula do mês dezembro de 2022. Essa peça está toda linda. Todas as peças foram feitas na máquina doméstica. Já temos a Bolsa Casinha, onde eu te ensino a modelagem, a confecção, passo a passo de toda essa peça. Temos também a Bolsa Cúpula, com molde dela em três tamanhos diferentes. Essa é a Bolsa Tamanho G. Ela pode ser utilizada também como uma mini mala de viagem. E essas são as bolsas do Projeto Bolsa Casinha. Essa é a Bolsa Casinha. E temos também a Bolsa Mochila. Uma bolsa linda pra você fazer e vender bastante aí no seu ateliê. Ela é uma mochila. Pode ser utilizada como uma mochila de viagem também. Uma bolsa de viagem, porque ela é muito espaçosa. Tem vídeo aqui no canal demonstrando toda essa bolsa, toda essa do Projeto Bolsa Casinha. E toda essa Bolsa Cúpula também. E tem o bônus a aula de aplicação, onde você aprende a criar paisagens aí na sua casa, utilizando apenas os retalhos que você já tem aí na sua casa. Uma aula completa de aplicação. Esse bônus de aplicação pra você fazer aí na sua casa. E mais vários projetos de bolsa. Isso mesmo. Aqui no total serão 24 projetos diferentes. Já temos três aulas disponíveis. Mas a cada mês teremos atualização nesse projeto. E você quer participar do Projeto Bolsa Casinha? O link de compra está aqui na descrição. Você paga somente uma vez. E tem acesso à plataforma durante dois anos. Nesses dois anos você terá acesso a 24 aulas diferentes. Sendo postadas uma a cada mês. Então já tem três aulas. Se você entrar agora, você já vai ter acesso a todas essas aulas. Tem um molde pra você imprimir aí na sua casa. E todas as peças são feitas na máquina doméstica. São passo a passo bem detalhados. Pra você que está iniciando na costura, conseguir fazer a sua peça aí na sua casa também. Então não perde a oportunidade. Aproveita o valor do mês de dezembro, em janeiro. Com nova atualização de aula, terá atualização também no valor do Projeto Bolsa Casinha. Então se você gosta de confeccionar as suas bolsas, quer aumentar o seu faturamento, não perde o tempo e vem logo fazer parte desse projeto. E eu te espero lá. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail ou deixar aqui nos comentários, que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Um beijo e eu te vejo lá no Projeto.